Irã Costa Irã Costa E pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, e se der mole eu vou lá e pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, uai! Irã Costa E pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, e se der mole eu vou lá e pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, e se der mole eu vou lá e pega e pã, e pega e pã, e se der mole eu vou lá e pega e pã, e pega e pã, e pega e pã, uai! E se der mole, eu vou lá e pego e pan, e pego e pan E se der mole, eu vou lá e pego e pan E se der mole, eu vou lá e pego e pan, e pego e pan E se der mole, eu vou lá e pego e pan, e pego e pan, e pego e pan E se der mole, eu vou lá e pego e pan, e pego e pan E se der mole eu vou lá e pego e pã E pego e pã E pego e pã Valeu!